gente, eu estava dormindo aqui, dormi um sono bom aqui na rede que em casa é tranquilo demais, muito tranquilo eu furei dois coco lá, esse está cheio d'água e eu dormi um sono, acordei porque o galo estava cantando estou aqui no quintal, eu gosto de dormir aqui no quintal aqui tem muita rede aqui no quintal espalhado aqui também e aí o galo cantou e me acordou aí eu levantei e falei, vou fazer um videozinho aí eu peguei e fui lá no meio da ponte ali e falei, vou dar uma olhada lá e fui dar uma olhada lá, rapaz, mas está um movimento bom nossa, a cidade está bombando mesmo, está bem movimentada aí eu estava de cima da ponte lá olhando os barcos lá correndo dentro da água, para cima e para baixo até vi meu sobrinho lá também, que ele fica puxando os outros lá no barco dele você pagou uma taxinha lá e ele fica puxando lá, estava cheio de gente lá eu fiquei colhando lá, um pouco lá aí foi chegar a gente, está pescando, o povo pescando lá um rapaz pescando uns peixes lá eu falei, hoje está bom de pesca, também eu fui lá no rio também, cedo ali na esquina de casa, na rampa ali peguei uma sarginha de aquelas grandões faconas sarginha facona nossa aí eu deixei lá para um amigo meu lá em cima o Raimundo gente boa olha o bicho correndo atrás dos pintinhos ali aí os pintinhos estão sem sorte hoje o cachorro já veio e comeu a mãe deles daqueles pintinhos pequenos lá e matou dois pintinhos daqueles pequenos lá e quebrou as duas cinco acho que escapou, um, dois, três, quatro, cinco cinco escapou, três já se foi mas fazer o que? aí eu peguei fiz esses vídeos lá, né que eu gravei, eu gosto de estar olhando as coisas aqui, a natureza aqui cidade aqui é é dez demais aí eu peguei fiz o vídeo mostrando para vocês aí vocês veem lá o vídeo lá eu vou mostrar para vocês aí só clicar aí que vocês vão ver o vídeo fiz hoje aí ok, abraço para todo mundo aí e obrigado vocês que estão me curtindo aí, meus vídeos aí e vão curtindo os vídeos, gente sempre eu faço alguma coisa, uns vídeos diferentes ou alguma coisinha aí vocês dão uma olhada aí nos vídeos meus aí dão um clique e um abraço para todo mundo aí que a cidade fica me curtindo aí e também fala o nome da sua cidade aí a gente fala o nome da sua cidade aí porque tem muitos que estão me curtindo aí igual Maranhão o Patos de Minas, Patos lá várias outras cidades aí, Niumas tem muita cidade aí, São Paulo estão curtindo meus vídeos fala o nome da cidade aí a gente fala para vocês ok até onde esse vídeo chegou de qual cidade você está me vendo ok o que esse coco ali está cheio d'água eu abri dois aqui as legorinhas não, em Nantes em Nantes eu ir lá na ponte ali eu abri dois ok amanhã é dia de ah lá nós estamos lá na Friboi o pessoal é uma empresa bacana, gente lá é um lugar bacana eu gosto de lá, hein e o que eu mais admiro é a educação que o chefe tem com a gente lá olha os caras bacanas, hein os caras abençoados ali nossa tem gente boa demais ali e a gente faz muita amizade ali, né gosto de lá, sabe um abraço um abraço a todo mundo aí com Deus e aí